Olá, bem-vindo de volta, Profilidier, a um episódio um pouquinho diferente. Hoje eu estava aqui refletindo e decidi trazer para vocês um vídeo sobre o Fallout, mas não um Fallout qualquer, o Fallout New Vegas, que é o melhor de todos da série disparado. E eu pensei, como esse é um jogo que te dá múltiplas opções, qual das opções do jogo você deveria escolher? Por que? Por que eu decidi trazer isso hoje, falar de uma lore assim, diferente, de um jogo muito, muito completo, que é o Fallout? Eu acho que é melhor eu tentar explicar para vocês como eu cheguei nessa conclusão e como a minha cabeça funciona. Muito bem, eu estava dirigindo, voltando do trabalho, e é normalmente voltando do trabalho que eu tenha ideia de qual vídeo que eu vou fazer, mais cedo ou mais, o próximo vídeo realmente é durante a viagem que eu decido, enquanto eu escuto ali algum áudio, alguma coisa. E aí eu refleti, quando eu tive que fazer um desvio e pegar uma estrada de chão, nessa estrada de chão eu vi uma galinha da Angola, e quando eu vi essa galinha da Angola, imediatamente veio na minha cabeça a semelhança incrível que esse animal tem com os dinossauros. E quando eu penso em dinossauro, obviamente vem a primeira imagem, a cidade de Novak, um antigo DinoRest, que é um hotel com uma estátua de dinossauro para chamar a atenção de quem está passando, que virou uma cidade no Fallout, e essa cidade tem um dinossauro gigante, que é um T-Rex ali de brinquedo, tem T-Rex de brinquedo para vender também, aliás, compre, é um produto que está quase sem estoque, então compre, é a primeira vez que você passa lá, porque isso pode acabar. E esse grande dinossauro de brinquedo me deu a ideia, me lembrou os bons tempos que eu tive jogando Fallout, e eu decidi trazer para vocês a história desse incrível jogo, e claro, o caminho correto que você deve seguir. Provavelmente se tu pensa igual eu, você deve procurar imediatamente o Neurologista, mas eu não tenho um pensamento muito linear, a minha mente funciona de jeitos esquisitos, então eu decidi trazer a resposta àquela dúvida infinita, qual das facções do Fallout New Vegas que você deve seguir? Existe uma plétora de facções, algumas são pequenas, outras são maiores, um incrível número de missões e coisas que você pode fazer, personagens legais e seguidores que podem ir contigo, porque é um RPG, então tu joga como tu quer jogar, e dessas facções existem quatro principais. Falando nisso, você que viveu dentro de um vault, embaixo de uma pedra, num abrigo subterrâneo a vida inteira, e não sabe o que é Fallout, não se preocupe, vou fazer um resumo rápido, bem, Fallout é um simulador da vida, depois da devastação nuclear, os Estados Unidos e a China comunista entraram em guerra, durante essa guerra, por recursos, porque o mundo ficou sem energia, então o Alasca era um dos poucos lugares que ainda tinha petróleo, então Estados Unidos e petróleo, e começou um conflito grande por lá, e a China invadiu o Alasca, os Estados Unidos anexou o Canadá, e depois, durante o conflito, os Estados Unidos desenvolveu uma espécie de armadura de energia, e armas experimentais, durante esse processo, acabou um armagedom nuclear destruindo o nosso planeta, mas a humanidade sobreviveu em vaults, vaults seria abrigos, acho que a tradução mais adequada, subterrânea, e esses abrigos subterrâneos, eles manteram a população viva, até que quando a radiação baixou, vai ser recolonizado e recriado as nações antigas, e nos primeiros fallout, você sai como um desses sobreviventes debaixo do vault, e no New Vegas, já foi recolonizado, e o ser humano está tentando voltar a uma certa ordem, e durante esse processo de recolonização, as colônias humanas acabaram virando tribos, separadas, muito da tecnologia se perdeu, ou está na mão de alguns poucos que ainda sabem fazer, e existem alguns locais que estão tentando voltar a ser países, existem locais que estão juntando todos de uma forma tribalística, como se fosse o senhor de guerra, e no fallout New Vegas, nós temos um conflito, onde a cidade de Las Vegas acabou se mantendo salva, não 100%, né, depois da devastação nuclear, e a Hoover Den, uma gigantesca represa, que tem água e energia para toda uma região do deserto do Mojave, manteve-se intacta, e existem dois principais players, no caso, dois principais oponentes, a Nova República da Califórnia, representando o pessoal que está tentando reestabelecer a ordem e a democracia dos Estados Unidos, e a Legião do Kaiser, que é o pessoal tribalístico, que se juntou com um líder carismático e poderoso, que está tomando todo o poder para si, e conquistando e subjugando os outros, criando o seu próprio pequeno império, e você é pego no meio, você é apenas um courier, courier seria um entregador, mas um entregador do correio, e você foi mandado levar um chip de platina, porém, esse chip é bem mais do que ele representa, você não sabia disso, e você foi emboscado e levou um tiro na cabeça, não se preocupe no Fallout, o tiro na cabeça não é fatal, e um robô te encontrou e te levou para um médico, e esse médico conseguiu te reestabelecer, e agora tu volta, sem memória, sem habilidades, e tu tem que enfrentar e descobrir, aliás, tu está buscando vingança, daquele que te deu um tiro na cabeça, tu tem uma segunda chance, é um jogo RPG estilo faroeste, que a tua missão principal é se vingar, mas tu também vai descobrindo um monte de coisa no meio do caminho, bem, bem legal, um RPG futurístico no faroeste, não tem como errar, é muito bom, muito bom mesmo, e quando tu começa, tu vai acabar tendo opções, de seguir quatro caminhos principais, apesar dos vários amigos que você faz pelo caminho, enriquecendo a história, existem quatro facções maiores, que vão determinar o final do jogo, uma delas é a NCR, a Nova República da Califórnia, a Nova República da Califórnia, é um dos maiores poderes daqui da região, eles conseguiram conquistar boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, e eles reestabeleceram um dinheiro em papel, reestabeleceram eleições, reestabeleceram uma forma de governo, e eles estão expandindo e conquistando novos territórios, encontrando aqui, na barragem de Hoover Dam, uma gigantesca fonte de energia, que iria poder aumentar e muito, a qualidade de vida e a produção do país, além de água potável para o deserto do Mojave, quem não sabe, aquela região ali é um deserto enorme, essa costa oeste está usando um grande deserto, então, tendo água potável, tendo energia, é algo de valor inestimável, e a NCR quer botar as mãos nesse lugar, nós também temos o seu oponente principal, a Legião do Kaiser, um pessoal que estabeleceu, um meio que um reinado, um governo, de uma forma extremamente militarística, utilizando a liderança do alto proclamado Kaiser, ele não tinha esse nome antes, eu vou falar um pouco da história de cada um depois, mas eles são uma junção de várias tribos, de nômades e guerreiros ali da região, que são descendentes daquele povo, que sobreviveu nesses abrigos subterrâneos, e eles têm uma lealdade ao Kaiser, e eles não têm medo de botar a vida em risco, para fazer o que ele manda, eles são a facção mais brutal, onde os fins justificam os meios, e eles também querem dominar esse lugar, e eles estão em guerra com a NCR, o primeiro encontro deles foi horrível, foi uma batalha na Hoover Dam, na grande represa ali de Hoover, que existe na vida real, e essa batalha, a Legião do César perdeu, o legado, que era o comandante aqui, foi colocado em gasolina nele, foi tacado fogo, e ele foi jogado no rio, e ele sobreviveu, mas isso é uma história para outro dia, a questão é que agora tem um novo legado, um novo comandante, e o próprio Kaiser, o líder da facção, veio para cá, para fazer a guerra, contra a nova república da Califórnia, e você está no meio, além disso, tem uma figura misteriosa, alguém chamado Sr. House, o Sr. House, tu não conhece ele inicialmente, mas o robô que te salvou, tu estaria embaixo de uma lápide agora, se ele não tivesse te salvado, o robô chamado Victor, te dá algumas orientações, e pede para te encontrar, essa figura misteriosa, no Strip, o Strip é o local principal, lá de Las Vegas, onde tu tem que encontrar, esse ínfamo Sr. House, mas no início do jogo, tu não tem nenhuma informação, de quem ele é, o que ele quer, tu apenas sabe, que o robô que te salvou, foi enviado por esse cara, e nós temos também, uma linha, completamente, para ti, uma linha, eu sou egoísta, eu me amo, onde você pode, tomar o poder, e fazer o que quiser, utilizando um robô corrompido, mas eu vou falar isso, depois de explicar melhor, o Sr. House, que é, a história, do Yes Man, por que que é Yes Man, Yes Man, é um termo em inglês, para quando tu tem uma companhia, e na tua companhia, tu recruta um verdadeiro, puxa saco, alguém, que só fala, sim, alguém que vai concordar, com tudo que tu faz, a nossa, como o senhor é inteligente, nossa boa ideia, nossa que legal, e ele nunca vai dar, uma opinião contrária a tua, por isso, é chamado um Yes Man, é um verdadeiro, puxa saco, e aqui ele é chamado assim, porque ele foi programado, para obedecer, qualquer um que manda nele, bem, ok, entendi, então tu tem essas, quatro, principais linhas, da história, e tu está no meio, e tu pode decidir, qualquer uma, você, que já tem um certo conhecimento, e você deve se achar inteligente, se você testar a sua inteligência, que vai dar no mínimo um três, né, porque, três não é muito bom, tá, estou zoando, vai de um a dez, mas, o que acontece, você que já conheceu, a história do Fallout, pode dizer, ah, eu sei como é que funciona isso aí, é assim, o Fallout, tem um sistema de karma, um sistema do que é ruim, e do que é bom, se tu ajudar a Nova República da Califórnia, tu ganha karma do bem, então você está sendo do bem, um verdadeiro salvador, você está ajudando, então a Nova República da Califórnia, é do bem, já a Legião do César, é ruim, se tu ajuda a Legião do César, tu ganha karma ruim, então você vai ser do mal, já o Sr. House, e a rota que é pra ti, são mais neutras, e assim, nós temos uma luta do bem contra o mal, ou um caminho neutro pra seguir, meu amigo, você não pode estar mais errado, você é um dum-dumbe, na palavra dos super mutantes, bem, não podia ser mais enganação isso aí, não é uma história de bem contra o mal, aliás, vai muito além disso, como assim, isso é uma história do passado, do presente, e do futuro, Peraí, Lorde, explica isso aí, não faz sentido nenhum o que tu acabou de falar. Como assim? Muito bem, vamos começar pelo passado. A legião do Kaiser, quem eles são, de onde eles vêm. A legião, ela foi fundada por um seguidor do Apocalipse. O que é isso? Apesar do nome, os seguidores do Apocalipse são desde o Fallout 1. Eles são pessoas intelectuais, estudiosos, que querem preservar a tecnologia e o conhecimento da raça humana. Eles têm isso como prioridade. O segundo passo é ajudar e melhorar a qualidade de vida de toda a população, principalmente reduzindo o sofrimento. Então, eles são do bem, correto? Sim, os seguidores do Apocalipse são extremamente do bem. Apesar do nome, eles não têm nenhuma finalidade má. Eles têm apenas alguns guardas que protegem as bibliotecas e os lugares que eles têm. Mas todo mundo tem livre acesso. Eles levam medicina, comida, abrigo, onde é necessário para as pessoas que estão necessitando. Infelizmente, no 1, eles acabaram ficando na frente do êxodo de Super Mutantes, depois que o mestre que criou o Super Mutantes foi morto pelo protagonista do 1. Se tu não jogou o jogo até hoje, tu não vai jogar. Então, eu não vou nem dizer que é spoiler. Mas eu gosto de contar a história. E aí, os seguidores do Apocalipse acabaram se dispersando. Muitos deles morreram porque os Super Mutantes destruíram a base principal deles. E agora que eles estão dispersos, os grupos deles vão por aí ajudando pessoas. E o Kaiser, antigamente, era um desses. E ele conseguiu ajudar uma tribo a se desenvolver e crescer. E essa tribo era ameaçada por outras tribos rivais. E ele ensinou a eles táticas militares avançadas, armas e luta e uma doutrina militar bem, bem regrada. E com isso, eles conquistaram as tribos rivais. Depois conquistaram mais tribos rivais. Depois eles expandiram o domínio. E a lealdade dessas tribos conquistadas ao Kaiser, ou por uma questão diplomática, ou por obrigação, ou por força militar, ficou imensa. Eles idolatram o Kaiser. E ele reestabeleceu uma doutrina marcial com respeito regrado às regras, onde cada um é uma meritocracia, em que tu tem que mostrar que tu é bom, que tu é guerreiro, que tu é destemido para te crescer na sociedade. É um local de brutalidade e ordem. Mas isso era o que era necessário para aquelas tribos voltarem a se unir. E o meu argumento é que a legião do Kaiser representa o passado. Como assim? Bem, primeiro porque eles estão querendo reestabelecer o Império Romano. Eles têm toda a armadura, todo o simbolismo, todo o negócio da doutrina deles. É bem representado com o Império Romano. Sim, até o dinheiro deles é denária, umas moedinhas cunhadas. Sim, também. Por que eles representam o passado? Além dessa questão de representar o Império Romano, eles querem usar uma doutrina marcial para obrigar o ser humano a enfrentar a nossa natureza? Como assim? Eles proíbem tudo quanto é coisa, como álcool, drogas e outras coisas, qualquer entorpecente. Eles proíbem diversão. Os soldados ali são todos sérios, agressivos, violentos. Eles nunca se divertem, nunca se divertem. A única diversão deles é se brigar. Então, essa doutrina extremamente violenta faz uma vida difícil. Mulheres são consideradas cidadãos de segunda linha. Então, as mulheres não têm direitos nenhum. Elas têm que ficar em casa para ter vários filhos para a legião, enquanto os homens vão à guerra por Kaiser. A tecnologia é vista como uma coisa ruim. Robôs são destruídos, tecnologia médica é destruída. E eles não acreditam nem em anestésicos. Eles estão sofrendo dor, tu tem que aguentar a dor. Eles são idiotas. E eles acreditam que tentar enfrentar a natureza do ser humano com essa doutrina marcial vai funcionar. Mas, é óbvio que a única coisa que mantém eles unidos é a figura do Kaiser. No momento que o Kaiser morrer, vai acontecer o que aconteceu na história. Vai ter cada um dos líderes vai querer mandar mais que o outro. As tribos vão começar a se separar. As doutrinas vão desandar. E o conflito entre eles vai ser enorme. Não importa se isso dure 100, 200, 300 anos. Eventualmente vai causar uma devastação e um colapso total. Esse pequeno império que ele criou para ele mesmo vai morrer com ele. A não ser que tenha outro nome que consiga juntar tudo temporariamente. Mas, mais cedo ou mais tarde, vai ter um conflito interno. uma diferença de opinião. E esse negócio de inibir a tecnologia e o desenvolvimento, no momento que vai ter uma seca maior, no momento que a colheita falhar, no momento que o inimigo tecnologicamente melhor aparecer, eles vão morrer em massa. Não. Não é uma ideia para o futuro. É uma ideia para o passado. É uma coisa idiota. Fora que eles também são a favor de execuções em massa, escravidão. Eles realmente são absurdamente violentos e tribalísticos. Uma coisa do passado. E isso aí fica para trás. Não tem futuro. E cometer os mesmos erros do passado duas vezes vai levar ao mesmo resultado. Citando Einstein aqui. loucura é fazer a mesma coisa duas vezes e esperar resultados diferentes. Muito bem. Então, agora, vamos para o pessoal do pôster. O pessoal que tu vai ver na capa do jogo. A NCR. A Nova República da Califórnia. que é engraçado porque a bandeirinha deles é um urso de duas cabeças por causa da radiação. Eles estão recrutando. Eles precisam de novos soldados para levar a guerra à legião. Eles estão vindo para trazer a república, a democracia para o povo do Mojave. e eles vão demonstrar os seus jeitos pacíficos e bondosos através da guerra. Muito, muito bonito uma mensagem. Acho que todo mundo pode seguir. Só que antes, gostaria de falar uma palavra do nosso patrocinador. Sunset Sarsaparilha. Feita com a mais pura cana de açúcar. A Sunset Sarsaparilha. A bebida espumante mais calórica do mercado. Perfeita para um pré-treino. Perfeita para você que quer ganhar massa. Além disso, ela é deliciosa. Tss, ah! Sunset Sarsaparilha. A única bebida gasificada no mercado. Sem átomos radioativos. Pense nisso na saúde da sua família. Ah! Construa a sua massa muscular com Sunset Sarsaparilha. Muito bem. Agora que a mensagem do nosso patrocinador passou, vamos continuar a falar da NCR. Muito bem. A NCR, meus amigos, também vem do primeiro Fallout em uma cidadezinha com um início muito, muito humilde chamada Shadesands. essa cidade do Fallout 1 é a primeira que tu encontra quando tu sai do teu bunker subterrâneo e tu encontra novamente a civilização. Do Fallout 1 até o momento de hoje, eles cresceram muito, mas muito mesmo. E toda essa região da costa oeste dos Estados Unidos representa atualmente a NCR. Eles já enfrentaram mutantes, eles já enfrentaram pilhadores e tribos de canibais, tribos de mutantes, ghouls, seria que existe o super mutante, que eles são gigantes, existem os ghouls, que são pessoas que foram modificadas geneticamente pela radiação, mas ao invés de morrer, a pele deles caiu e eles vivem mais tempo. Um dia eu tenho que falar a Lord of Fallout, porque a Lord of Fallout é muito, muito rica. espero que vocês gostem, porque eu realmente gosto de Fallout também. E a NCR, agora que cresceu muito do que ele já foi uma vez, agora está de olho na região de Nova Vegas e da região do Mojave, o deserto, com a represa de Hoover Dam. E a NCR, quando chegou aqui a primeira vez, encontrou os Rangers, no caso, os Californian Rangers, encontraram os Rangers do Mojave e eles fizeram um acordo de paz, existe uma enorme estátua feita com sucata e essa enorme estátua representa a união dos Rangers e agora eles patrulham aqui a região para tentar trazer a lei e a ordem e eles, infelizmente, enfrentaram a legião do Kaiser em um grande e desastrosa batalha onde, apesar de estar em menor número, os Rangers que estavam defendendo a represa se recuaram para uma cidade próxima chamada Boulder City. Ali, eles colocaram vários explosivos nas casas e quando a legião veio para massacrar eles, porque a legião cercou a cidade, eles detonaram os explosivos matando eles e a legião junto. Foi realmente uma última stand, foi uma defesa final e eles se sacrificaram heróis da república para eliminar as tribos de bárbaros que estavam passando para esse território. Infelizmente, essa foi uma vitória apenas temporária e a legião tem números muito, muito maiores do que eles podem combater e a legião começou a causar vários jeitos sórdidos de lutar a guerra aqui, coisa como contaminar um acampamento com radiação e matar ou transformar em ghouls os soldados que defendiam, coisas como se infiltrar e matar cidades neutras atrás da linha para espalhar o pânico e o medo, se infiltrar e matar e emboscar patrulhas, a legião agora vai usar todo o truque sujo no livro para acabar com essa força teoricamente, tecnologicamente à frente, se bem que a legião também tem armas de longa distância, eles também usam armas de pólvora, isso não tem problema, mas a preferência deles é lutar no mano a mano enquanto eles estão enfrentando os rangers, os rangers estão numa situação logística deplorável, por quê? Porque os soldados da nova república da Califórnia estão sofrendo atrito, não dá conta de mandar mais novos recrutas para cá, os legionários chegam a usar um soldado ferido e machucado, colocando granadas ao redor para quando alguém vem tentar resgatar, eles detonam as granadas e matam os dois de uma vez só, os legionários realmente estão sujos, aqui é um jogo sórdido, e a república está fazendo o máximo para patrulhar as suas fronteiras com pesadas baixas, além da questão logística, que eles não têm mais estradas, porque a maioria das estradas foi destruída, então eles dependem de caravanas que vêm para cá, as caravanas também são um bom alvo de ataque, por isso, eles estão tentando se manter com o que eles têm na mão, mas tu vai ver jogando o jogo que a situação nos campos está terrível, eles estão todos abaixo da força, com pouco equipamento e suprimento, e sobre ataque e ameaça constante, tu sente o medo que a legião está causando neles, por isso que eu acredito que é muito bom esse jogo, porque cria o ambiente, cara, de desespero, de medo, de uma guerra perdida, que eles estão enfrentando um atrito a estilo dos Estados Unidos no Vietnã, sabe, que o pessoal está fazendo o seu melhor ali para enfrentar um inimigo que eles não conseguem ter uma vitória decisiva e o inimigo está fazendo de tudo para causar dano neles, é bem, bem interessante essa setting, recomendo se tu nunca viu, e a NCR acima de tudo representa o presente, como assim o presente? O momento atual, o momento do século 21 que a gente vive, o momento das repúblicas democracias e tanto que eles têm um presidente e quem está fazendo essa guerra é o presidente, eles não ganharam nada, nada, com a ocupação dessa região e desse território, mas abandonar essa região ia ser admitir derrota, o que seria um suicídio político para o presidente, por isso, manter essa guerra é algo que ele precisa, ele está fazendo de tudo, é a guerra pessoal dele, isso aí, e ele vai fazer o máximo para mandar cada criança, adolescente na verdade, para a linha de frente para lutar quando ele chega no horário de serviço militar, porque essa guerra tem que ser vencida, porque senão ele vai ficar com a reputação manchada, é a democracia fazendo o seu pior aqui, mostrando para nós a corrupção, a ganância, o egoísmo, o sacrificar os outros em nome do eu me da bem, e a democracia, meus amigos, se tu quer ver a maior falha desse sistema atual, olhe ao redor, e no falaut nova vegas, você vai ver o que a democracia trouxe para o mundo, foi graças à democracia e aos governos antigos, que tudo foi destruído, foi graças ao desespero a tomar decisões aceleradas, a não querer parecer fraco para não ter suicídio político, querer fazer o seu nome numa vitória gloriosa em batalha contra os inimigos, que tudo foi pelos ares, a democracia destruiu o mundo, os governos antigos, o comunismo também, porque no caso foi uma luta entre os dois, então os governos antigos são falhos, corruptos, e feitos por pessoas com pouca visão, por isso a NCR também não é o futuro, a NCR é o presente, é o momento que nós vivemos hoje, e a NCR representa a humanidade como ela estava no momento da destruição nuclear, não à frente disso, limitada com múltiplos e múltiplos defeitos, e destinada a cometer os mesmos erros de novo, só que não do passado, e sim do nosso presente, e quem disse isso, que o melhor argumento contra a democracia é tu olhar ao redor, é ele, a última das nossas opções principais, o Sr. House, quem é o Sr. House? Meus amigos, o Sr. House viveu antes da devastação nuclear, peraí, tu não disse que eles ficaram em abrigos subterrâneos até a radiação acabar, precisamente, mas isso foi uns 200, 300 anos, isso, exato, mais ou menos por aí, então, ele tem tipo, 200 e poucos anos de idade, como, 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 bem, acho que a história tem que ser contada do começo, o Sr. House é um magnata, nascido numa família pobre, sem pai, o pai foi comprar cigarro, ele desde pequeno descobriu a sua habilidade incrível em matemática e ele fez uma fortuna em Las Vegas usando a sua capacidade de calcular cartas e probabilidade, ele ficou milionário, milionário, ele investiu em indústrias e construções, indústrias de ferramentas, maquinários, peças, robótica, tudo que é coisa avançada, incluindo indústria de armas, porque ele sabia que o dinheiro estava aonde o governo queria, ele sabia dançar a dança, ele sabia usar a música para se beneficiar, quando ele preveu a grande guerra e a grande guerra aconteceu, ele ficou trilionário e ele utilizou essa enorme quantidade de fundos para fazer o seu plano, ele comprou boa parte da região aqui de Las Vegas e ele construiu uma sistema de defesa, porque ele sabia, ele tinha certeza que a devastação nuclear não era só uma possibilidade, ela era uma certeza matemática e ele não só previu que o mundo iria se devastar num armagedom nuclear, ele previu a data que isso iria acontecer baseado na personalidade de cada um dos líderes das nações, esse homem é um gênio e ele conseguiu usando seus recursos ilimitados manter o seu corpo em uma cápsula de estase onde ele consegue sobreviver e essas defesas automáticas da região ele consegue controlar através de um avançado equipamento dentro do seu favorito cassino o 38 da sorte e infelizmente o que acontece ele previu a data da devastação nuclear só que nada é como eu vou te explicar o mundo não é exatamente matemática fria e ele errou a data por alguns dias se eu não me engano foi um mas ele tinha um update um update para o sistema de defesa que nunca chegou esse update do sistema de defesa ia permitir que ele salvasse toda a cidade de nova vegas aliás las vegas e ele iria proteger o local que ele sempre amou e o local que ele gostava já que ele nasceu ali perto e ele fez fortuna ali ele iria proteger o pedaço do mundo que ele conseguia ele sabia que ele não ia conseguir salvar o mundo mas infelizmente o plano dele falhou porque o update que era para ser trazido não chegou lamentável muito triste e com um sistema falho ele conseguiu apenas proteger uma fração mínima da cidade de nova vegas com os seus mísseis nucleares aliás com os seus mísseis antimíssel e ele tem um sistema laser na torre mas ok ele não conseguiu salvar tudo e o que ele conseguiu salvar agora estava no limite da funcionalidade sistemas falharam uma energia ficou quase no mínimo em alguns momentos ele ficou desligado só para se manter em suporte de vida foi realmente tenso os anos subsequentes ao armagedon nuclear e como esse update que era para vir não veio era possível que todo o plano dele para o futuro da humanidade tivesse falhado mas felizmente graças a rover dam aquela grande represa que produz energia ele não falhou ele conseguiu usando robôs porque como ele tem ali na torre um grande transmissor ele controla os robôs da empresa dele então ele consegue usar os robôs para se comunicar e contratar recursos já que ele também não se enterrou sem ter uma grande fortuna associada ele contratou humanos para fazer o serviço dele e esses humanos que agora fazem o serviço dele ele depois convidou para participar de nova vegas como foi chamada afinal a antiga foi destruída e eles começaram a reconstruir até existir um abrigo subterrâneo ali que era a população que ele queria que reabrigasse essa região só que devido as falhas da defesa nuclear ele teve que chamar também tribos ao redor para suprir o número mínimo de população para manter uma cidade estável e uma defesa adequada da região já que os seus robôs também não estavam na potência total e o plano dele não pode ser executado do jeito que ele previu triste lamentável e agora um desses robôs agente dele foi o que te salvou tu começa o jogo devendo a tua vida a esse grande homem toda essa região só existe graças ao esforço dele em defender esse local e ele é um gênio imortal que está tentando fazer o seu sonho afinal qual é o sonho do senhor house ele quer reconstruir reconstruir a indústria dar empregos dar oportunidade para a população crescer de uma forma natural ele quer através do livre comércio e da oferta e demanda fazer o crescimento junto com um enorme desenvolvimento tecnológico porque tu vai sempre precisar de mais e coisas melhores fora que ele é um poço de tecnologia e conhecimento antigo por si só ele vai investir em reconstrução de fábricas indústrias indústrias que fazem alguma coisa alguma coisa de útil que vale a pena negligenciando totalmente aquelas que não tem demanda porque se não tem demanda não precisa existir então enquanto as coisas vão crescendo e funcionando apenas os melhores vão crescendo por uma seleção natural do mercado enquanto isso ele investindo em ciência e trazendo de volta o conhecimento avançado da sociedade prévio a devastação nuclear logo em questão de alguns anos eles vão estar explorando o espaço explorando novas possibilidades e com a sua grande produção industrial nessa região vai atrair mais e mais pessoas propiciar uma melhor qualidade de vida para todo mundo envolvido aqui e levar a humanidade para o seu destino manifesto e como ele vai fazer isso simples ele vai utilizar os seus agentes humanos e robôs associados para desenvolver uma economia funcional e ele já demonstrou isso em uma escala pequena na região de nova vegas mesmo negócio pequeno aqui já voltou a funcionar voltou a funcionar a cultura até tem um cara que faz os cartazes treinos luminosos que é patrocinado por eles ele ganha dinheiro por controle do negócio luminoso ele começou a patrocinar a reabertura dos cassinos e trazer gente para cá ele domesticou no caso civilizou as tribos anti-selvagens e até uma que era canibal para agora viver em sociedade ele trouxe as tribos para uma sociedade atual utilizando lógica utilizando livre mercado utilizando melhores condições de vida e com isso ele não fez igual a legião do César que é enfrentar e matar todo mundo e obrigar eles a obedecer por medo não fez igual o NCR quer aprisionar e matar qualquer um que discorda deles e fazer as leis deles ser obrigatórias nas pessoas não o senhor House fez isso aqui através de liberdade fazendo com que se tu seguir o plano dele tu vai se dar bem a tua vida vai ser ótima tu vai ter tudo que tu quer de luxo e qualidade de vida e não tem por que não simplesmente a alternativa ao senhor House é pior por isso tu vai seguir ele tanto que as missões dele são as que mais te pagam bem ele deixa tu viver num luxo um luxo um luxo no 38 que é incrível cara é muito top os outros tipo não te pagam porcaria nenhuma ele representa e faz o seu acordo e ele segue um livre mercado e uma tecnocracia onde os inteligentes e aqueles que tem cobiça e querem crescer vão crescer é aqueles que puxam a sociedade pra cima vão subir ah tem prostituição tem bebidas tem cigarro tem não sei o que tem mas ninguém te obriga a nada tu faz essas coisas se tu quer fazer se tu não quer tu não precisa tu tem total liberdade a única coisa que ele exige é uma parte dos lucros um imposto de renda se tu não lucra tu não paga se tu lucra tu paga ele tá incentivando se tu tá ganhando dinheiro ele vai ganhar também se tu não tá tu não vai precisar pagar entendeu é uma parte dos lucros cara então só vai pagar se tu tá ganhando é incrível 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 o que ele fez aqui ele fez um milagre econômico com o pouco que ele tinha sem a capacidade tecnológica e sem o update final que ele precisava não quero dar mais spoiler da história gostaria que você jogasse o Fallout New Vegas por você porque realmente é muito bom e no caso o senhor house além de ser o que te trata melhor os seus robôs são todos comandados por ele o pequeno oasis de liberdade de nova vegas é um local de total liberdade um local onde tu pode fazer o que tu bem entender e toda a sequência de governo e controle é o senhor house nunca vai ter um tirano tu nunca vai ter um líder bom seguido por um líder incompetente tu nunca vai ter um líder que é tipo membro de uma gangue que vai querer usar a gangue e fazer um monte de corrupção tu nunca vai ter isso porque o líder e o controle central é sempre dele mas mesmo com a possibilidade de poder controlar e obrigar tudo ele lidera de uma forma extremamente tranquila ele não é tirânico ele te dá a liberdade de fazer o que tu quiser com a tua vida então é realmente a liberdade é a liberdade ele representa a liberdade liberdade de pensamento liberdade de investimento liberdade de propriedade privada ele é o futuro e tu não vai ter mais que discutir partidos políticos não vai ter mais que discutir com brigas tu não vai ter que se preocupar se o próximo governante ficar caquético e enlouquecer porque o senhor House é eterno ele é estabilidade e ele tem uma visão uma visão para o ser humano e lembre-se The House always wins aqueles podem dizer também ai mas no quesito social ali ao redor de Las Vegas tem um monte de pobreza miséria bandidos e não sei o que calma depois que tu ganha o jogo com o senhor House que ele faz o update que ele precisava na linha de defesa toda essa região é pacificada os bandidos são combatidos e a região vai ser expandida não se preocupe o motivo dessas coisas existirem ao redor é única e exclusivamente pelas limitações providas a ele pela falta do update necessário e outro detalhe ele não é cruel nem vingativo ele poderia no final da missão dele matar todo mundo e destruir todo mundo que é contra ele não ele faz um acordo e ele fala durante a missão o que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi numa história de videogame que eu não tenho nada contra nem a legião do Kaiser nem a NCR mas os dois querem me matar e é verdade nas duas missões dos dois lados uma delas é eliminar o senhor House ele não manda tu matar ninguém em nenhum momento das missões dele ele manda assassinar essa pessoa tu não é um assassino pra ele tu é um agente dele tu é um empregado dele e tu vai obedecer se tu quer ele não te obriga mas ele também não te manda fazer nada absurdo a única coisa que ele pede pra te fazer que envolve exterminar realmente um grupo é destruir a Brotherhood of Steel a Brotherhood of Steel não é a mesma que tu pode lembrar do Fallout 3 as que estão aqui eles são assassinos violentos e eles querem dominar toda a tecnologia se esses caras tem a mão numa bomba nuclear eles vão detonar um inimigo eles são insanos não acredita que a Brotherhood of Steel aqui é boazinha veja o que acontece se tu segue uma das linhas aqui de um dos teus seguidores que ela faz parte da Brotherhood of Steel tem uma hora que eles seguem ela e eles matam os seguidores do Apocalipse que estavam só tentando ajudar feridos eles são insanos eles são genocidas fanáticos religiosos e querem ter um monopólio de toda tecnologia e até quando tu faz a linha do Yes Man ele diz que existe mais de 90% de probabilidade que eles vão ser o teu pior inimigo em alguns anos sim eles são do mal essa Brotherhood of Steel que está aqui não é a mesma do 3 eles são extremamente violentos e cruéis eles atiram primeiro pisam no corpo depois depois roubam qualquer tipo de tecnologia que eles conseguem botar a mão eles não são do bem e o Sr. House sabe disso as previsões e análise dele do comportamento de cada um dos outros membros é fenomenal coisa que apenas um gênio conseguiria e ele representa o futuro tudo bem entendi temos o passado o presente e o futuro e o que mais nós temos aí tu falou que tinha quatro sim a quarta opção é para aquele anarquista entre vocês que quer ver o mundo pegar fogo que está nem aí para tudo é o ES-Man o ES-Man é um robô do Sr. House que foi reprogramado para obedecer tudo que alguém fala para ele então se tu disser para os robôs matar tal pessoa os robôs vão lá e vão matar tal pessoa se tu disser os robôs se jogam do penhasco o robô vai lá se jogar do penhasco sem pensar duas vezes quem tem acesso a mainframe o comando principal do Sr. House e conseguir colocar esse robô lá vai ter o controle de tudo e no caso você poderia fazer isso para uma missão chamada carta selvagem que é realmente tomar o controle de todo o negócio sozinho caso você se ache superior a todas essas é a coisa mais egocêntrica que eu já vi alguém fazer e eu tenho um medo desse update desse final aí desse path desse caminho por quê? porque no final cara ele faz um update nele mesmo essa aqui é uma frase final olha só eu achei no databank do Sr. House com algumas falhas no código que eu reprogramei minha personalidade para ser um pouquinho mais assertivo em outras palavras tu está usando o robô e ele é obrigado a te obedecer ou esse robô modificado é uma IA e essa inteligência artificial está te usando porque agora ele vai fazer o que ele bem entende e tu deu na mão de uma inteligência artificial um exército de robôs uma inteligência artificial não se importa com a vida humana não se importa com o sofrimento não se importa com nada e ele tem a capacidade de produzir novos robôs e ter o controle sobre robôs com armamento militar isso aí me cheira a heresia tecnológica além de que tu já imaginou o que vai acontecer ah beleza não o Yasmin não é o meia e eu mando nele ele faz tudo que eu quero tá ok tudo bem se tu pensa por esse lado mas e depois que tu morrer quem é que vai botar a mão nesse controle central e se for alguém insano alguém que subiu o poder pra cabeça e alguém que abuse desse poder e cause morte e devastação tu vai só tá causando fogo no mundo e lembre-se I don't wanna set the world on fire é a música tema do Fallout é errado é muito poder na mão de uma pessoa que não demonstrou ser capaz de se controlar e usar esse poder pro bem então lamento nem pro teu personagem provavelmente deve ter matado todo mundo até chegar nesse momento o teu próprio personagem deve ser um completo assassino dá pra jogar o Fallout quase sem matar ninguém é só tipo só em autodefesa ou animais tipo as mutantes que vivem no negócio bem interessante boa sorte tentando jogar desse jeito é difícil e no caso não recomendo de jeito nenhum isso é heresia tecnológica isso é abuso de poder não 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 mesmo que não seja pelo jogador digamos que outra pessoa um dia assuma esse controle total e destrua tudo aquilo que tu tentou construir é igual o anel de poder do Sauron é o seguinte tu pode tentar usar isso aqui pra melhor das intenções mas eventualmente o poder vai te corromper ou outra pessoa vai usar isso aqui pro mal bem e claro tem também o detalhe que ele é um robô e se ele tiver o Windows ou não sei se tem o Windows no mundo do Fallout pode dar esse pequeno problema aqui e aí foi tudo que tu criou foi tudo que tu fez e o pessoal que te odeia vai te matar lembre-se disso também uma ameaça que pode acontecer com todo mundo que depende de computadores e robôs então agora você que viu esse vídeo e a sua inteligência aumentou em 5 pontos parabéns agora você sabe que na verdade não é o bem o mal ou o neutro e sim a evolução o passado o presente e o futuro da humanidade e aí você deve fazer a sua escolha só não escolha o Yes Man porque o Yes Man realmente é uma escolha lixo não faça isso não faça isso não bem era isso que eu queria trazer alguns aqui do canal pediram para eu trazer lores diferentes por isso que eu decidi trazer uma coisa assim um pouquinho diferente também me falem aí o que vocês acharam eu gosto de intercalar vídeos do 40 mil com vídeos de outra coisa e caso vocês gostaram um dia eu posso fazer mais coisas sobre a série do Fallout em geral tudo de bom e lembre-se meus amigos hit me there will be no wedding bells for today I got spurs that jingle jingle jangle jingle jangle